E a visita agora é aqui na Academia Solo e eu estou com a professora e personal trainer Fernanda Queiroz Que a gente vem bater um papo, porque essa época do ano é a época de decidir as coisas para o ano que vem, né Fernanda? É a época de decidir, aquela época que todo mundo começa a fazer as promessas de ano novo Que ano que vem eu realmente vou começar a fazer atividade física, vou fazer regime E agora é o momento certo para decidir mesmo, né? E tomar essa decisão é super importante para tudo, né? Não só para emagrecer, como você citou, mas para se movimentar, para viver melhor, para bem estar Qualidade de vida é a palavra, né? Sim, qualidade de vida também, aqui a gente trabalha com treinamento funcional, né? E que nada mais é que melhorar as funções do nosso corpo A gente melhora a qualidade de vida, com isso a gente melhora a mobilidade, estabilidade de tronco da pessoa Enfim, qual for o objetivo a gente consegue atingir Você falou uma coisa muito interessante, né? Melhora a mobilidade, porque muita gente confunde a funcional com aquelas coisas mais agressivas e não é, né? Não, na verdade a gente não trabalha só com aquele esquema de cone, escadinha de agilidade A gente parte de um princípio que é a avaliação FMS Essa avaliação vai mostrar para a gente realmente o que é de prioridade para a pessoa começar Se for o alongamento, que na questão é a mobilidade da pessoa Ou se for uma pessoa que, na verdade, mulher Geralmente tem mais alongamento, mas é pobre em estabilidade de tronco Então a gente consegue melhorar a partir da prioridade da pessoa mesmo Isso que é interessante, né? Funcional melhora a funcionalidade da pessoa, né? É o principal foco, melhorar a função da pessoa mesmo No dia a dia ou no esporte que ela pratica Se ela praticar algum esporte Ou até mesmo se for fitness mesmo Se ela quiser um melhor shape Ou então definição muscular A gente também consegue atingir esses objetivos Ou seja, funcional é para todo mundo, né? É para aquele que só precisa da ginástica para funcionar melhor o dia a dia E até aquele que faz um tênis, por exemplo Ele precisa trabalhar o corpo para alcançar um equilíbrio Desde crianças até idosos Porque todo mundo precisa ir no supermercado Se sentir a vontade de pegar uma melancia, né? Para colocar num carrinho Ou o tenista Ou abaixar Pegar uma coisa do chão Levantar do chão com mais facilidade Funcional tem que ser para todo mundo Porque quanto mais a gente vai ficando velhinho Mais a gente vai perdendo as funções que são básicas do nosso corpo, né? Porque uma criança pega alguma caixinha do chão com uma facilidade gigante Aí vai a gente pegar uma caixa do chão, né? A facilidade já vai sendo mais limitada com isso tudo E muitas pessoas têm medo de vir e fazer uma ginástica funcional Falando assim Ah, mas eu tenho problema no joelho É verdade que quem tem algum problema com patologia Não pode fazer ginástica funcional Não, é mito Porque com aquela avaliação que eu expliquei para você, Malu A gente consegue adaptar o treino para todo mundo É claro que tem as pontuações do FMS, da avaliação É claro que quem tem uma função muito grande do joelho Vai fazer menos exercícios Ou não vai fazer alguns exercícios Que a pessoa que tem mais mobilidade tem Então quem tem o joelho mais instável Quem sente dor Esse é um feedback principal A pessoa sempre avisar que está sentindo dor durante o exercício Vai fazer outro exercício Vai fazer uma regressão ou mesmo do próprio exercício Mas se movimentar é fundamental E frequentar uma academia, ter um personal é caro? Olha, qualidade de vida não tem preço Na verdade é um investimento que a pessoa vai estar fazendo para a própria saúde A gente economiza nos remédios depois, né? Muito, economiza muito, para de sentir dor do dia a dia Fica mais ágil E para vir conhecer a academia, como é que a gente faz? A gente chama você pelo ODS, marca uma aula experimental Pode ser? Pode, pode me chamar pelo WhatsApp, não tem problema nenhum Ou ligar aqui na academia a sua aula Fecha para fazer uma aula experimental comigo Fernanda E é só chegar Só chegar que a gente consegue adaptar o treino para todo mundo